Moedas raras e valiosas de 5 centavos e 5 cruzeiros. Estou trazendo as duas moedas para vocês aprenderem a identificar, conhecer qual plano monetário de cada uma, porque cada uma vem de um plano monetário diferente. E se prepare que é um vídeo recheado de informações, moedas que só dá para distinguir quando você tem as duas nas mãos, quando você tem uma só, é meio difícil, para a pessoa que não conhece, confunde bastante. Uma é do pescador e outra do salineiro. Então, pescador e salineiro. Tem as duas de sal aqui. No catálogo novo, 2023, estarei mostrando os novos valores, novas descobertas sobre essas moedas. Não é só moedas do real não. Embora que venha uma moeda do real aqui logo de cara, mas são moedas do Brasil, 1942 a 2022. É o catálogo novo. Chegou aí recheado de informações, de novidades, novos valores, alguns valores dispararam. Moedas que eram escassas, se tornou moedas raras. Eu queria explicar algo para que vocês ficassem bem claros no canal aqui, sobre essas moedas, para entender direitinho essas moedas. Vou botar bem juntinho aqui, bem de pertinho. Isso, que está bom. Então, veja bem. Veja bem essas moedas. Cinco centavos do cruzado novo. Moedas de 1989 e 1990. 1989 e 1990. Certo? 89 e 1990. E aqui, cinco cruzeiros. Então, essa aqui é do cruzado novo. Cinco centavos do cruzado novo. Aqui é cinco cruzeiros do novo cruzeiro, que começou em 1990. Então, 1990. Vamos botar aqui assim, diminuir aqui. Essa aqui vem para cá, 89 e 90. Então, 89, 90, 90, 91 e 92. Então, essas duas aqui, teve 1990. Tanto a de cinco centavos, como a de cinco cruzeiros. Certo? Então, teve cinco centavos e cinco cruzeiros. Essa aqui, só 89. Essa aqui, teve as duas. 1990. E aqui, teve 91 e 92. Deixa eu mostrar mais de perto. Aqui. 1991 e 1992. Ok? Entendido? 89 e 90. Essa aqui, também, 90. 91 e 92. Então, foi assim que elas foram cunhadas. Agora, muita gente confunde essa aqui de 1990 com essa de 90. A gente mostra a moeda de cinco centavos do pescador e a pessoa confunde com a do salineiro. Mas aqui, vocês vão ver qual daqui que é a mais baixa tiragem. A gente vai tirar as moedas e vai levar vocês para o catálogo. Antes, queria só agradecer meus quase 167 mil inscritos. Aproveitar, tomar a liberdade de pedir aquele like, aquele joinha para vocês, que isso é muito importante para o canal. Deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais e não perder as playlists. Por falar em playlists, eu criei no canal uma playlists, para você não ficar perdendo tempo. Uma playlists com vídeos, com catálogo novo de 2023. São vídeos atualizados. Então, você não tem que entrar mais em algumas moedas, catálogo antigo. Então, já está corrigido. Então, eu fiz uma playlist separada. Todos os vídeos que eu estou fazendo agora, eu estou colocando lá na playlists com catálogo novo. Mês que vem, vem o catálogo do Vieira, depois do Maldonado, do Amigo. E assim, a gente vai mostrando durante o ano. A playlist das novidades, dos novos valores, dos valores corrigidos, atualizados, nesse catálogo aqui. Pela mais valiosa, que é a moeda do pescador de 1990. Tiragem de um milhão de peças, né? A de 89, 270 milhões. Então, é uma moeda de valor baixo em condições normais. E a de 90, vale 500 reais em BC, 550 em soberba, 700 em uma flor de cunho. A moeda verdadeira tem um ponto aqui, ó. 1990, tem um pontinho aqui. Certo? A de 1989, o que aconteceu com ela? Ela tem cunho marcado. Deixa eu mostrar aqui, cunho marcado. Tá? Não é verso e reverso. Vale 30 e 40 reais. É assim, ó. Cunho marcado. Aqui dá pra ver aqui. E ela teve reverso, horizontal, vale 60 reais. Também teve reverso invertido. Então, a moeda de 5 centavos, pescador de 1989, reverso, horizontal e invertido. Sempre é bom dar uma giradinha na moeda pra vocês poderem identificar. Certo? Então, eu falei da moedinha de 89 e 90. Comecei pela mais valiosa, que é de 90. Que quase ninguém tem. É difícil encontrar essa moeda. Então, entre 700 e mil reais uma moeda dessa. E vamos passar pra moeda de 5 cruzeiro agora do salineiro. O salineiro do salineiro, vou começar pela de 91. Ela teve batida dupla. Palavra cruzeiro aqui. Palavra Brasil vale em torno de 150 reais. A moedinha de 1991. E tem uma que é só batida aqui. 15 reais. Cunho marcado. Só na palavra Brasil. Deixa eu trazer aqui. Tem outros. No inverso. Algumas marcações. Vale em média. 25 reais. Que é assim. Precisa identificar. Aqui. E aqui. Vale em média 25 reais. Teve também. Reverso invertido. De 1990. 1990. Reverso invertido. Vale em torno de 90 reais. Agora a gente vai aqui pra quantidade de tiragem. E elas normais. 5 cruzeiros. Conforme eu falei. 90, 91 e 92. Então. Muita gente confunde. A de 5 centavos. Do pescador. Com essa moeda. De 5 cruzeiros. De 1990. Mas a de 1990. Do salineiro. A tiragem foi alta. 517 milhões. Tentar aproximar mais um pouquinho. Dá pra ver agora. Então de 1990. 517 milhões. Vale bem pouquinho. A de 91. 510 milhões. Só que tem. Tem um bilhão de moedas. Já de 92. Que é a mais rara. Dessa série. 19 milhões. 881. Aí a MBC já vale 30. Soberba 35. 45. Aqui no Rio de Janeiro. Estou fazendo em torno de 100 reais. Dessa moeda aqui. No final de mais um vídeo. Das moedinhas. De 5 centavos. Do pescador. De 1989. E 1990. E do salineiro. De 1990. 1991. E 1992. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado.